é isso uma tartaruga com identificador por satélite foi gravada fazendo uma viagem de mais de 20 mil quilômetros os bichos já não começa muito bom né mas dá para piorar e aí valeu narigode valeu pelo seu volo mano tamo junto o tempo que estamos fazendo aqui não tem nada que eu comi de boa vamos lá bebeza Isso aí não foi crítico não, tá vendo? Vai ser speedrun, vai ser speedrun isso aqui hoje Deu ruim, deu ruim, deu ruim Nossa, usei o item sem querer Fala, seu José Meu Deus, meu Deus Meu Jeová Oi Morri Ai, ai, vai ser muito divertido você disse, né? Eu não tô cheirando não Não dá, velho Eu sou ruim nisso aqui, gente Segura com as duas mãos Ah, eu já fiz merda Ah, vagabundo Batendo na arma Ah, beleza Beleza Nossa, ele te arremessou Morre, diabo da Tasmânia Não Não, 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 não Não, 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 não lá, não, 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 não Eu tô falecendo Não, 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 não Bate Só falta mais um Ah, cara Filha da puta Foi fácil Ah, beleza, beleza Você vai bater na irmã Cleide mesmo Bateu, bateu Conversou Entre a irmã Cleide e a mãe Eu venho aqui pedir que você Acenda a chama de novo Vai deixar a mão, você vai acender tudo Vai matar o bicho todo Chama a Luísa Mel Chama a Luísa Mel Deu ruim Vem, vem Filho, dá pra ver Luísa, pega esse Não dá, velho Você fez eu vir com um boneco que eu não jogo Você só me fodeu Você só me fodeu Ah, beleza, beleza Eu não vou conseguir fazer nada Chega aí, chega aí, Zavala O McLeide vai te dar um pau Chega aí Vem, vem Eu posso botar isso numa camiseta Vem cá Beleza, vocês dois vêm junto É o da flechinha É o da flechinha e o Zé Ruelinha Beleza Não, não, show, show Ah, beleza Eu apertei o botão E não foi Ai, tem um cara aqui Eita, preira É brincadeira, amor Sai fora Ai, não deu tempo de sair Ah, beleza Caralho Que? Olha isso Mano Mano Acabou O jogo me trolou já Não, não dá Não vai dar não Como é que alguém se diverte jogando isso, cara? Um pouco Ah Por isso que você queria que eu subisse aqui, né? Por isso que você queria que eu subisse aqui, né? Quero café Quero café Quero café Olha o tamanho do capiroto que apareceu ali Quero café Quero café Ah, beleza Já o bagulho aqui errado É isso aqui Ah, adorei Beleza Não dá, cara Não dá, olha aí Mano Não dá, cara Filho da puta Vai tacar essa porra na sua mãe O desgraçado O maldito Olha o desgraçado Vai vir bater nas minhas costas aqui Olha lá O corno O maldito satânico Mano, eu não quero colocar essa faca Relaxa Calma aí Eu não vou pôr a faca Ele é tão gostoso Que eu não sei Por que que ele é tão Errou Aí, gostoso Beleza Beleza Beleza, 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 beleza Tá com a sua mãe também pra ver se ela quica O que, mano? Não é possível Caramba Céu, não é possível Cara, o que que eu fiz com a minha vida, cara? Eu vou cair Eu vou cair Tá cheio de gente má aqui Caralho, caralho Sai fora, porra Era brincadeira, caralho Vai, vai, vai Desce aí Vai, porra Vai, filha da puta Foda-se, agora é speedrun Caguei, caguei Agora é speedrun Foda-se Vai se fuder Agora é speedrun Caguei, caguei Vai dar ruim Foda-se Olá, marido Mano Olha só Ah, eu podia ter caído em tanto lugar, velho Ah, é claro Com certeza Parece que é fácil Quem falou vai tomar Fica tranquilo Vou começar a distribuir uns banhos A irmã Clayde nunca apanhou tanto 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 Não dá, mano, não dá Obrigado, senhor Você não vai estar vivo amanhã não Relaxa Desgraçado Filho do rapariga Irmã Cleide nunca apanhou Irmã Cleide nunca apanhou Irmã Cleide nunca apanhou Tá Irmã Cleide nunca apanhou Não dá Não dá Não dá Não dá, peraí, não dá. Ai, eu tenho que desligar essa extensão, por favor. Quero tirar a extensão aí. Pronto, agora eu quero ver você mandar textinho. Chega. Bota o textinho de alerta. Mano, não é possível, velho. Eu acabei de desativar isso. 99 bilhões, 999 milhões, 999 bilhões, 999 bilhões, 999 bilhões, 999 bilhões, 999 bilhões, 999 bilhões. Nossa. Mano, na moral, esse moleque acabou de ganhar um banho. Não tirou, não. Chega. Eu não consigo desativar essa porra. Ai, toma no cu. Tenta aí agora, ô desgraçado. Ai, ele conseguiu. Não tirou, não, ainda não. Não é possível, cara. Ele conseguiu, cara. Esse moleque é o demônio. Mano, ele tá conseguindo me tiltar, cara. Irmã Cleide nunca apanhou assim na roda. Cara, esse cara, esse cara, ele é um deus, porque eu tô desativando tudo e eu não consigo tirar, eu não consigo nem baní-lo. Nossa senhora, velho. O bagulho simplesmente não sai. Eu sou o inevitável. É, você vai ver se isso é inevitável. Relaxa, filhão. Relaxa. Vai chegar a sua hora. Eu sou... Se ele mandar agora, eu não sei mal o que fazer. Aí eu vou ter que conviver com ele. Tipo, conviver com o Satã? É conviver com ele. A intolerância vai ter que acabar. A igualdade vai reinar. Amém, irmã Cleide. Acho que agora... Cara, não acabou? Parece que não funcionou, não é mesmo. Cara, não sei mais o que fazer, mano. Na moral. Não sei o que fazer.